Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos apresentar aqui a QA Superlite, uma moto já muito conhecida no mercado. Nós ainda não tínhamos feito aqui a apresentação dela. Vamos hoje mostrar e deixar ficar aqui os pormenores dela para verem. Dar uma opinião. Quem tiver esta motinha, dizer-nos e deixar-nos a sua opinião, o que é que acham, o que é que vale a pena, os clientes futuros, os clientes que possam vir a comprar, o que poderão fazer, poderão ver, o que é que poderão gostar. Essas coisas todas, para quem anda, às vezes é importante, e quem vai comprar gosta de saber esses pormenores. Isto é uma moto super, bastante baixa, portanto, qualquer pessoa consegue andar nela, sentar-se perfeitamente à vontade. Não é muito complicado. O centro de gravidade sendo muito baixo, acaba por facilitar bastante isso. Esta, em preto, existe depois mais duas versões. Esta versão é uma versão para custar 2,4 mil mais a legalização. Está a decorrer uma campanha sem juros. Portanto, uma boa oportunidade para quem está a pensar fazer uma compra de uma moto nesta altura. Está a decorrer esta campanha sem juros. Portanto, poderão aproveitá-la e seguir com esta motinha por daqui em frente, gozar, desfrutar o verão com ela. Lembrem-se de subscrever o nosso canal. Venham fazer parte. Ajudem-nos a divulgar. Digam-nos o que é que acham. E não se esqueçam. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Cá estaremos. Tchau. 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 Tchau.